Fala aí galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark Family. A gente tá aqui com Brawl Stars a pedidos, né? De vários inscritos aí, a gente tá voltando a gravar Brawl Stars e tem modo novo aqui, galera. Tem amigo roubado, que é tipo um roubo-bandeira. Então se você é novo no canal, desce aqui, se inscreve, fazer parte aqui da Família Shark. E deixa aquele like insano e só vamos. Eu vou cair de S aqui nesse modo, cara, porque eu acho que leva um pouco mais de vantagem. Deixa aquele like insano e partiu, vamos ver se a gente consegue vencer nesse modo novo aqui. Vamos ver se vai dar bom, família. Agora partiu, vamos lá. Mano, é um roubo-bandeira, cara. Então, dois presentes. Se você trouxer dois presentes pra sua base, você vence. Ou se você trouxer um e acabar o tempo, também vence, entendeu? Eu sei que tem um cara ali. Aí, ó. Minha net tá bugando. Não adianta fugir de mim. Eu vou te pegar. Peguei. Ai, mano, já tava sem nada. Ó, cara, cadê, velho? Onde o cara tá indo, tio? Meu Deus do céu, velho. Que moleque burro. Cara, não sabe jogar o modo é foda, né, mano? Tanto que o cara tá na base, ele faz a volta, mano. Puta moleque burro. Aí, ó. Mano, essa partida pode considerar que a gente vai perder. Pode considerar que a gente vai perder, mano. Os caras não sabem jogar, velho. Mano, se for jogar essa partida, jogar com um cara que não sabe jogar aqui, você perdeu. Não tem como que você joga com uma menos. Uma menos aqui é derrota. Tem que jogar com os três, mano. Focado, mano. Mil de ferro. Ah, moleque burro, vai. Tentando aqui, ó. Mas não vai dar, mano. Os caras vão agora, vão proteger. Os caras não vão sair nunca da base agora. Por mais que a gente esteja, ó. Ó, um ataque insano. O bom é que leva quatro segundos pros caras reviverem. Então, a gente tem que tentar nesses quatro segundos. Aí, joga pra frente, joga pra cima. Aí, agora é só pegar ali. Levei mais dois ali. Vamos jogar aqui. Pros três do tacar pegar aqui. Opa! Opa! Olha lá, olha lá. Olha o Shark imitando aí, meu parceiro. Roubei, consegui levar. E minha armadilha que segurou o cara ali. Ela que matou, senão a gente ia perder. Ai, meu Deus do céu, velho. Levei ali, mas ainda tá me caindo. Ficou só... Mano, esse moleque é muito ruim, velho. É só ter matado rápido. Ele errou o cara, velho. Na frente dele, velho. Vamos jogar aqui, ó. A gente deu até um counter ali. Mano, sai de perto de mim, tio. Mas caramba, velho. Brawl Stars jogar junto é pior besteira, mano. Porque ambos levam dano. Ele veio ali, ó. Conseguiu jogar um pouco pra frente. Agora a gente tem um tempo pro... Pro presente voltar pra área ali. Ele não volta sozinho. E os parceiros eles não conseguem levar de volta. Ó, não chegaram na gente. E agora... Prorogacione, meu parceiro. Vai ser aqui, ó. Consegui jogar pra frente. Joga, 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 joga. Aí, continua jogando, continua jogando, continua jogando. Vai, 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 vai. Insano, mano. E o Gongjer que levou ali, a gente conseguiu vencer. Como que esse cara foi o crack, tio? Eu não acredito, mano. Não acredito, sério. Hoje eu, às vezes, faço uns bagulho que não dá pra entender. Mas conseguimos levar, família. Vencemos esse modo aí. E agora, vamos jogar o modo que eu curto também, que é pique-gema. Vamos ver como que é esse mapa. É, dá pra jogar com ela. Então, ver se a gente consegue aí uma vitória também em pique-gema. Isso vai dar bom pra gente. Partiu aqui. Só vamos. Olha, insano aquele roubo-bandeira. Da hora, mano. É tipo aquele futebol do Brawl, tá ligado? Brawlfoot. Nem lembro como que é o nome. Acho que tá ali, lembrado. Caraca, a covisão, peixes more. É lógico, a gente tá no navio, né, mano? Deu um danozinho ali. Não foi considerável. A crise na Mike vai dar dor de cabeça pra gente. Consegui. Não, tô tomando muito dano. Deixa eu ficar aqui pra baixo na base. Se eles me deitam aqui na base, é mais fácil. Até preferiria morrer aqui, tá ligado? Porque... Morrendo aqui, a gente renasce aqui perto. Vai tomar a dobra na... Ai, não tomou. Vou morrer. Isso, cara. Tá insano esse modo, hein? Que loucura, né, mano? O que o cara fez? Consegui acertar ali. Não foi muito eficaz. Ah, velho. Consegui jogar minha armadilha pelo menos, ó. Vai dar trabalho ali pra eles. Gente, quanto que isso vai? A gente tá com oito patins, velho. Tá oito, falta duas, meu parceirinho. E agora eu vou dar um trabalhinho pra esse cara aqui. Ó. Vou segurar, porque sabia que ele ia fazer. Minha armadilha ali vai proteger, mano. Então a DS é bom por causa disso, cara. Tem praticamente duas pessoas jogando pra ti. E agora é só... Mano, é só... Tá um dano aqui pra alterar um pouquinho. Mais uma armadilha ali. Dois, um... Vencemos. GG, família. Duas vitórias seguidas. Top demais, mano. Theo foi o craque aí. Jogou muito bem. Nossa equipe realmente desenrolou. E vencemos sem grande dificuldade, mano. Essa foi top. Mentira. Foi foda ali no começo. Mas GG, mano. Duas vitórias aí. Brawl Stars aí. Você curte Brawl Stars, tá ligado? Chega naquele like. Tô com 6.570 troféus. Tempão sem jogar a família. E depende como for a repercussão aí, mano. De Brawl. A gente tenta chegar na Mega Caixa. Que com 7 mil. Beleza? Vamos abrir uma caixa que isso dá bom. Não esquece aquele like insano, família. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Abonem os bonuzinhos. Vamos ver que vai vir. Ingras de evento. Tem muito Ingras de evento. Olha o tanto. Caraca, velho. Caraca, velho. Vamos abrir uma dessa. Se vai dar bom. Bonito. 8-bit. 8-byte, na verdade, né? A rosa. A Piper, mano. GG. E gema. Tá suave, mano. Tá suave. Tranquilo. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Se curtindo, deixa aquele like insano. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Compartilha com o dinheiro. Deixa nos comentários qual Brawl você gosta mais. Ou qual jogo você quer ver aqui no canal do Shark. Beleza, família? Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui.